Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês top produtos baratinhos a pedido de vocês, sim! Se você não me acompanha aqui na aba comunidade, vira e mexe, eu tô pedindo sugestões de vídeo pra vocês E um pedido foi que trouxesse sugestões de produtos mais em conta Então eu fiz uma seleção aqui de produtos de beleza, incluindo produtos de cabelo, maquiagem e skincare pra poder compartilhar com vocês Então começando na categoria cabelo, eu separei esse gel da 3C6 Já compartilhei aqui com vocês, principalmente quando eu estou com o meu cabelo ao natural Eu gosto muito dele pra definir mais os fios E fora, gente, que ele é um gel que tem linhaça, tá? Na verdade, não é chamado de gel, é geleia, geleia modeladora com óleo de linhaça O que é mara, né? Que já tá cuidando ali do cabelo E esse produto aqui, ele custa apenas R$10,00 Isso mesmo, gente! E eu compro em mercado, sabe supermercado? Guanabara, Mundial São os dois supermercados que eu mais frequento E eu encontro lá facilmente Tem filtro V Sério, é muito bom, muito bom mesmo Uma pena que vem 200g Então é uma embalagem pequena Mas eu amo essa geleia E fica a dica aí pra você que tem o cabelo cacheado Se você quer testar algo do tipo Geleia da 3C6 O produto que não podia ficar de fora São os potões da Scala Pra ser mais específico, esse daqui de babosa Que foi o que eu testei pela última vez E eu amei, amei das duas formas que eu usei Quanto pra finalizar, quanto pra hidratar os fios Então eu estou amando experimentar esses potões E o meu favorito do momento é esse de babosa E eu paguei R$8,00, se eu não me engano, na farmácia Foi muito, muito em conta Então vale super a pena E se você quer economizar, se você quer produtinhos top Super indico essas máscaras de hidratação da Scala E ainda na categoria cabelo Eu separei esse shampoo e condicionador da Embeleze Que é de babosa Que eu gostei bastante Foi um dos primeiros produtos que eu comecei a testar no meu cabelo No início do ano E o que eu mais gostei é que ele hidrata muito os fios O cabelo fica assim bem emoliente Desde a lavagem E falando nisso, acho que eu vou usar nesse final de semana Nesse dia que eu estou gravando o vídeo No dia seguinte eu vou aproveitar pra usar E eu gostei muito, gente E esses kits são muito em conta Se eu não me engano, você paga em média R$15,00 No máximo R$20,00 em um shampoo e condicionador Então fica a dica aí pra você que quer economizar Aposte nesses produtos Agora antes de compartilhar as minhas maquiagens Top baratinhas, favoritas do momento Vamos falar de skincare Eu separei aqui dois produtos Que, gente, esses dois produtinhos aqui Faz milagre e assim É muito barato É R$10,00 se eu não me engano Vocês encontram Esse sabonete da Dermashem Que é um removidor de maquiagem Que você pode usar no banho E o hidratante Que deixa a pele super hidratada Sério, vale muito a pena E eu estou amando Então entra aí na minha lista Dos meus top produtos Baratinhos E sempre quando eu quero indicar alguma coisa Eu estou compartilhando com vocês Lá no Instagram Então não tem desculpa Pra a senhorita aí não cuidar da pele Não fazer o skincare Aposte nesses produtinhos aqui, ó Da Dermashem Que é muito baratinho E agora vamos pra categoria maquiagem E, gente, confesso que foi um pouco difícil selecionar Porque eu testo vários produtos E eu gosto de ver como eles se comportam Mas basicamente eu classifiquei Pelos produtos que eu mais gostei Tipo de primeira, assim Quando eu passei E me apaixonei Falei assim Nossa, que produto mara E baratinho Então eu vou compartilhar com vocês dessa forma, tá? Primeiro lugar Corretivo da Visela Vocês já devem estar cansados De ver eu falar desse corretivo Ele é muito bom Ele deixa a pele com uma cobertura muito bonita Falar nisso, meu gesto está no fim Vou ter que seguir aquela dica De tirar o dosador Pra poder render mais Porque eu já estou assim, ó Raspando o produto Então eu amo esse corretivo da Visela Pra usar quanto de dia Quanto numa make mais trabalhada E ele é super em conta Se eu não me engano Ele é Doze reais Dez reais É um precinho bem, bem amigo Esse daqui eu recebi da marca Obrigada, Visela Base Eu separei a base Fuse Da Ruby Rose Que De todas as bases da Ruby Rose Que eu já usei Que eu já testei A base Fuse Que foi o último lançamento Foi a que eu mais gostei do acabamento Sabe quando a base Ela adere a pele E essa pele fica com um viso bonito Não fica com aquele aspecto muito mate Fica com um glow Então Por isso que eu amei Esse acabamento da base Fuse Que por sinal Já tem resenha aqui no canal Então se você ainda não viu Vou deixar o vídeo linkado aqui em cima Tá bom? Outro produto que eu estou amando E que é baratinho É essa paleta Da Jasmine É a modelo C Que tem uma variedade de cores Para pele negra Olha que legal É um quarteto, sabe? É tão difícil a gente encontrar Contorno Para o nosso tom de pele Então quando eu vi isso daqui Eu falei Preciso, preciso testar E fora que Foi super baratinho Eu paguei 12 reais 12 ou 15 Se eu não me engano E vale muito a pena Que eu estou usando sempre Sempre quando vocês virem fazer um contorno aqui Eu estou usando essa paleta Observa só Se você ainda não viu Os últimos vídeos de maquiagem Para selar Eu estou amando É quase uma maquiagem Vocês já repararam Que eu selecionei assim Um passo a passo de make, né? Eu separei esse pó Da Visela também Que é o pó banana E o pó Para a área dos olhos Que é o eye powder Eu achei muito interessante Quando eles vieram com essa proposta Sabe? De vir com um pó Específico para a área dos olhos E vem em três tonalidades O que é muito legal E esse daqui é na cor 3 Que é a cor para pele negra Ó E tem um fundo assim Bem escurinho O que é mara, né? Porque assim se adapta A nossa pele Fica bom para todo mundo E além do eye powder Também gosto muito do pó banana Que é um pó mais tradicional E ele tem um acabamento bem fininho Então fica a dica aí para você Que está em busca de um pó Com acabamento bonito E barato Se eu não me engano Pode avisar Ela está custando em média 10 reais, 15 reais Depende muito Da onde você vai comprar, né? Da loja ou no site E por último Eu podia trazer uma variedade De batons Gloss Lip tint Mas eu escolhi Trazer esse lip tint Aqui da Dalla Por quê? Porque eu não dei muito crédito a ele Quando eu comprei Pela primeira vez Eu olhei ele assim Eu falei Ah, mais um lip tint Aí eu comprei Foi 10 reais Se não me engano Foi bem baratinho E aí eu não dei nada para ele Sendo que quando eu apliquei Gente, assim Foi um dos lip tints Que mais pigmentou Nos meus lábios E quem acompanha aqui a saga De testar lip tint Sabe que lip tint É muito difícil Pigmentar nos lábios De tonalidades diferentes Eu já tenho vídeo aqui no canal Falando sobre isso E quando eu usei esse da Dalla Eu me surpreendi Eu gostei muito dele E ele tem sido Um dos meus favoritos Assim Na linha lip tint E baratinho Bom, então esses foram Os top produtos Baratinhos Espero que vocês tenham gostado Me contem aqui nos comentários Se você já usou Um desses produtos Se você ficava curiosa Para testar Tá bom Que eu vou adorar saber Também compartilha comigo Qual produto baratinho Que não pode faltar Aí na sua necessaire Na sua maquiagem Seus produtos de cabelo Enfim Compartilha aqui comigo Tá bom Que eu vou adorar Não esqueça de deixar Aquele like Que é muito especial Se inscreva aqui no canal Se você for nova por aqui E também aproveita Me acompanha lá no Instagram Tá bom É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau